E com a chuva que caiu desde ontem aqui em Três Lagoas, a Defesa Civil faz um alerta sobre os riscos com crianças e adolescentes nas bacias de drenagem. Vamos conferir um vídeo que o coordenador da Defesa Civil, João Luiz, nos enviou. Bom dia pessoal, hoje dia 15 de junho de 2023. Nós estamos passando aqui fazendo a nossa ronda após esse período de chuva, nós tivemos 110 milímetros de chuva nas últimas 48 horas. E nós estamos aqui no canal da bacia de drenagem aqui da região de Violetas, o canal voltou a ficar alagado aqui e a ponta ali também está bem cheia, ok? Nós vamos lá daqui a pouco para mostrar para vocês e pedindo aí a ajuda de todos para a proteção das nossas crianças e adolescentes. Até mais! E aí pessoal, como nós falamos, esse aqui é o canal final que vai atravessar a VR-262 aqui na curva que vai para Campo Grande. Esse canal é bem profundo, ok? Bem profundo mesmo, mais de 4 metros de profundidade, talvez até mais. Então temos todos que ter cuidado e estar vigilantes aí para evitar que tragédias vão acontecer aqui com crianças e adolescentes. Tá ok? Tá frio, mas a molecada não tem nada não, eles fazem a arte mesmo. Tá ok? Tenham todos um lindo e abençoado feriado em nome de Jesus.